Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Antes, protegidos pelo medo e a vergonha, elas começam a sair das sombras. No último final de semana, uma jovem sofreu um estupro coletivo em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. E para protestar contra mais esse crime, um grupo de mulheres se mobilizou e foi às ruas pedir justiça. A mãe e o filho da jovem violentada estavam em casa no dia da invasão. Ela conta que os agressores são vizinhos da família. Dias antes, a vítima teria discutido com o agressor quando este maltratava um cachorro. O homem teria prometido vingança. Dias depois, ele e mais quatro homens invadiram a casa da família e violentaram a jovem. Eles o bobaram, eles abusaram da minha filha, nos amarraram. Você estava junto? Sim, eu estava, sim. Eles quebraram toda a casa, levaram tudo que tinha de alimento, levaram muita coisa que eles podiam carregar e eles levaram também. Dos cinco agressores, três foram presos em flagrante. Um quarto, que é a menor, está detido na fase. Mas um continua foragido. A família teme por novos ataques e por isso pede medidas protetivas. Sim, tem medo, porque a gente não sabe como é que vai ser a justiça, se vai ficar com eles presos lá. E tem um que está foragido. O que você gostaria? Seria de uma medida protetiva? Uma medida protetiva, porque eu tenho uma família para proteger. Com faixas e cartazes denunciando a violência contra a amiga, o grupo fez um protesto no centro de Viamão. Com palavras de ordem, as manifestantes denunciavam o caso de estupro coletivo e pediam justiça. Venceu com uma! Venceu com todas! Venceu com uma! Venceu com todas! Justiça! Justiça! As manifestantes tentaram levar o protesto à Câmara de Vereadores, mas não foram recebidas. Quando chegamos aqui, a gente esperava ser recebido e ser amparado. E não tivemos isso. Eu fiquei, assim, chocada. Porque a primeira coisa que passou para eles foi dizer que não era no local certo, que a gente tinha que ir na delegacia. Aqui é a casa do povo, a gente quer um paro deles. A gente quer que eles caminhem juntos conosco. E a gente não teve isso. As jovens foram às ruas para denunciar não apenas o caso de Viamão, mas todos os casos de violência contra as mulheres. Ela sofreu um estupro coletivo. Ela foi estuprada dentro da própria casa. Então, eu acho que tem que ter uma medida protetiva. Tem que ter alguma resposta para isso. Alguém vai ter que tomar uma atitude, sabe? Então, a gente se indignou e fez esse manifesto pela Linda. Por todas nós, não só pela Linda. Mas por todas as vítimas de estupro que acontecem todos os dias e que a gente não fica sabendo. Justiça! 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 Cerca de 250 policiais civis do DENARC realizaram a operação matriarca na Vila Tronco, zona sul de Porto Alegre. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão temporária com o objetivo de combater as ações de uma facção criminosa que atua com tráfico de drogas na região. Na operação foram apreendidas armas, munição, balança de precisão, flaconetes de cocaína, 500 gramas de crack e uma pequena quantidade de maconha. A investigação começou em fevereiro deste ano. São mais de quatro meses de investigação e que a gente tentou e conseguiu apurar as lideranças de uma facção ali daquela região e conseguimos a decretação da prisão de alguns líderes daquela facção e apreender vários armamentos, vários tipos de droga, diversas quantidades de pinos de cocaína, o que representa bastante no mundo do tráfico de drogas. Doze pessoas foram presas, entre elas duas mulheres. Uma delas seria a chefe do grupo que atuava na Grande Cruzeiro, na capital. Todos serão encaminhados ao presídio esta tarde. Conforme o delegado, os presos são responsáveis pelo descontrole entre as facções criminosas. Pelo que a gente investigou, o principal motivo para essa intensificação dos conflitos, aqui na capital, é a questão da vingança e não a disputa por pontos de tráfico. Então, esse conflito entre facções se intensificou bastante esse ano, desde o início do ano, o que motivou também a nossa investigação. Essa facção foi o que gerou, na verdade, o que gerou esse conflito entre outras facções de outros bairros. A atuação do tráfico de drogas na região da Vila Cruzeiro continuará sendo monitorada pelo DENARC. Os professores desocuparam o Centro Administrativo Fernando Ferrari hoje pela manhã, após a analisação do governo, para negociar a pauta de reivindicações da categoria. Nesse momento, parlamentares e representantes do CEPERS e do governo estão reunidos na Secretaria de Educação do Estado. A porta de acesso à Alassu, fechada desde segunda-feira, foi aberta às 9 horas da manhã. Cerca de 60 professores deixaram voluntariamente o Centro Administrativo Fernando Ferrari. Antes, o comando de greve avaliou o movimento que decidiu pela saída, já na noite de ontem. O CEPERS estava descumprindo a decisão judicial de permissão de entrada dos funcionários no Centro Administrativo. Então, em uma nova decisão no final da tarde, a juíza da terceira vara da Fazenda Pública, Andréia Terri do Amaral, determinou a desocupação total. O governador José Evo Sartori divulgou um vídeo pedindo a saída dos professores para retomar as negociações. Como governador, faço publicamente este apelo para que o CEPERS desocupe o Centro Administrativo. Assim que o CEPERS deixar o Centro Administrativo, uma comissão do governo recebe uma comissão do CEPERS. A direção do CEPERS afirma que a saída não foi por causa da justiça ou do pedido do governador, mas pela sinalização de avanços na negociação depois da intervenção de um grupo de deputados do governo e da oposição. Com este espírito de que o governo garanta realmente avanços, primeiro, para a nossa retirada daqui, o que não quer dizer que é o final de uma greve. A nossa categoria continua em greve, a negociação se estabelecerá para que possamos ter uma proposta, que possamos, então, sair da greve. Os professores garantem que entregam o Centro Administrativo como encontraram na chegada e informam que o IGP teria acompanhado os advogados do sindicato em uma vistoria antes da saída. A retomada das atividades dos funcionários das 12 secretarias que funcionam no prédio, no entanto, está condicionada ao fim da perícia oficial. Eles vão fazer uma vistoria técnica de todo o prédio e depois nós vamos fazer uma vistoria por cada secretaria, com cada diretor de secretaria. Após isso, sim, a gente faz a liberação. No final da manhã, integrantes do comando de greve entraram na Secretaria de Educação para o encontro com os secretários e os deputados para a retomada da pauta de negociações. Porto Alegre tem uma tarde de céu encoberto e possibilidade de pancadas rápidas de chuva, máxima de 16 graus. No Vale dos Sinos, o sol até aparece entre muitas nuvens. A chance de chuva em Novo Hamburgo, máxima, fica na casa dos 18 graus. No Litoral Norte, sexta-feira, de tempo encoberto, intercalado com chuva, máxima de 17 graus em Tramandaí. Emergências superlotadas. Três dos principais hospitais da capital permanecem com restrições no atendimento. No Hospital de Clínicas, estão 139 pacientes para 41 leitos. São atendidos apenas casos de risco extremo de morte. No Hospital São Lucas da PUC, há 30 pessoas para 13 vagas. Já o Hospital Santa Clara, vinculado à Santa Casa de Vindelicórdia, tem 28 pacientes para 24 leitos. No Hospital Conceição, estão 129 pacientes para 64 leitos. Mas o atendimento é considerado normal. Veja daqui a pouco, em tempos de recessão econômica, conheça as áreas que mais oferecem vagas de trabalho. E também, Biorefinaria, projeto de Universidade de Passo Fundo, estuda o uso de algas como matéria-prima para a produção de energia. O sol aparece entre muitas nuvens na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, devem ocorrer pancadas de chuva rápidas e isoladas, máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, na região norte, tempo encoberto. A máxima pode atingir 18 graus à tarde, mas à noite, os termômetros podem chegar aos 10 graus de mínima. No noroeste do estado, muitas nuvens e chance de chuvas nas próximas horas. Em Ijuí, a máxima não passa dos 17 graus. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dyer, não irá cobrar duas semanas de infrações por excesso de velocidade. A anistia compreende o período entre 1º e 14 de junho das oito lombadas eletrônicas da RS-239 entre Novo Hamburgo e Itacoara e nos dois equipamentos da RS-155, em Ijuí. Durante o período, não houve registro de infrações, pois o contrato com a empresa de tecnologia responsável pelo monitoramento nestas duas rodovias havia terminado no dia 1º de junho. As autuações foram retomadas na quarta-feira. A recessão que afeta a economia brasileira deixou milhares de pessoas desempregadas, mas alguns setores mantêm fôlego para continuar abrindo postos de trabalho. As empresas buscam, claro, profissionais qualificados. E tem mais boa notícia. Para alguma dessas vagas, não é preciso experiência. Confira na reportagem da TV Fevale. A procura por vagas de emprego cresce a cada dia. Aqui no centro de Novo Hamburgo, a procura é intensa. Nós temos sempre observado que as pessoas vêm durante o dia inteiro, tem os horários mais acertados de entrega de fichas, onde a gente organiza as pessoas para o atendimento. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que mesmo em meia crise econômica, algumas profissões cresceram. Entre as que mais contrataram trabalhadores estão a de serviços de manutenção de edificações, operadores de telemarketing e recepcionistas. Nesta escola profissionalizante, o setor de telemarketing cresceu mais de 100% nos últimos nove meses. A intenção é continuar contratando. O setor aqui na informatize de telemarketing, ele cresceu em torno de 120%, né? Então, assim, temos intenção de expansão, sim. Em alguns casos, as empresas não estão exigindo experiência dos candidatos na hora de contratar. Cada profissional, ele não tem nenhuma formação básica para trabalhar no telemarketing, certo? Nós buscamos em cada pessoa características individuais, né? E como nós somos uma escola de conhecimento e damos treinamento, nós capacitamos eles, né, para que possam estar trabalhando conosco. Tem muitas que não exigem experiência, né? Mas as empresas também têm colocado algumas limitações, às vezes de idade, ou só exige ou só homem ou só mulher, né? E, dependendo do tipo de vaga, se é uma vaga mais técnica, daí sim a experiência é fundamental. Adriano, gerente de marketing da escola, acredita que, neste momento de crise econômica, o investimento na empresa deve continuar fortalecido. É no momento de crise que a gente deve se destacar e nunca retrair, principalmente os investimentos. E esse que é o nosso principal posicionamento frente à crise. Continuar expandindo para poder qualificar e preparar mais pessoas para que saia dessa bola, né? Outra dica para quem está em busca de um novo emprego é se qualificar. A chance de efetivação cresce conforme o conhecimento que o candidato tem em diversas áreas. Quando nós estamos passando por um período de crise, de desemprego, muitas vezes as pessoas vão buscar, sim, ou uma qualificação para mudar de área ou para aprimorar aquilo que já vem fazendo, no sentido de ser um profissional melhor, né? Economia e Negócios. A concessionária de energia elétrica S-Sul foi adquirida pela CPFL Energia. A distribuidora que atua em 118 cidades das regiões metropolitana de Porto Alegre e Centro-Oeste do Rio Grande do Sul fornece energia para 1 milhão e 300 mil clientes. O valor total da transação é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para o fechamento do negócio, é preciso aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e de credores da S-Sul e acionistas da CPFL. Com a efetivação do negócio, a CPFL, que já controla a RGE, será responsável pelo abastecimento de energia para 3 quartos do Rio Grande do Sul. A Procuradoria-Geral do Estado comemorou decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inválidas as mudanças da lei de extinção da antiga Companhia Rio Grandense de Laticínios. A batalha judicial vinha-se desdobrando desde o ano 2000, quando a Assembleia alterou o texto dos efetivos sobre o destino dos bens da Corlac. Na época, o deputado determinaram a alocação dos bens para cooperativas gaúchas. Com a decisão do STF, fica valendo a lei original que prevê a doação ou venda dos imóveis. Uma audiência pública nesta semana discutiu a possibilidade de fechamento do campus de Silveira Martins da Universidade Federal de Santa Maria. A comunidade da cidade de 3 mil habitantes vizinha de Santa Maria teme que o fechamento da unidade possa prejudicar a economia local. A Câmara de Vereadores de Silveira Martins ficou lotada. A mobilização dos moradores luta pela permanência da instituição na cidade. A reitoria garante que o campus da Universidade Federal de Santa Maria não será fechado, porém a universidade estuda uma reestruturação do local. A unidade estaria subutilizada. Segundo a direção da instituição, apenas 30% das vagas nos seis cursos de graduação oferecidos em Silveira Martins são ocupadas. Vale do Rio Pardo com sol entre algumas nuvens hoje. As temperaturas vão diminuindo entre a tarde e a noite. Mínima pode chegar aos 10 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, a nebulosidade aumenta à noite e as temperaturas não devem ultrapassar os 18 graus. Na cidade de Cachoeira do Sul, sol entre nuvens e máxima na casa dos 17 graus nesta sexta-feira. Veja a seguir. A atividade aproxima alunos do ensino médio à realidade do ensino superior. Predomínio de sol entre poucas nuvens nesta sexta na região da Campanha. Bagé registra a máxima de 14 graus hoje à tarde. Em Pelotas, tempo encoberto em boa parte do dia, com aberturas de sol. Máxima não passa dos 15 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, sol entre nuvens e pouca variação térmica. Pela manhã, a mínima foi de 10 e a máxima não passa dos 13 graus. Trabalhadores formam fila imensa no centro de Porto Alegre à procura de emprego. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social está realizando o Empregar RS, evento de intermediação de mão de obra e que oferece mais de 3 mil vagas em todo o Estado. O ministro do Trabalho participou da cerimônia do evento. A fila dobra o quarteirão. A vontade de voltar ao mercado de trabalho é maior do que o frio. Muita gente madrugou disposta a não sair daqui sem pelo menos uma indicação de emprego. Que horas tu chegaste aqui na fila? Por volta das 7 e meia. 7 e meia da manhã. E tu está procurando emprego em que área? Na área de comércio, porque como eu estou em época de quartel, é mais difícil ainda conseguir hoje em dia. Está bem complicado arranjar emprego. Desempregado há um ano. O que o senhor faz? Trabalho em portaria. Antes era vendas externas. Hoje eu estou pedindo para portaria. Para Porto Alegre, região metropolitana, são pelo menos mil vagas abertas. Ofertas que chegam em boa hora. Moro com quem? Moro com meu marido. Tem filhos? Não. O marido também está procurando emprego? Sim. Procurando emprego de quem? Tanto faz o que tiver. Em todo o estado, são mais de 200 empresas e 120 instituições parceiras oferecendo vagas, principalmente no comércio. Isso é fundamental para o bom desempenho de ambas as partes. Então, com certeza, é um evento que vai se perpetuar. Nós queremos, cada ano, qualificar ele ainda mais. Mais de 11 milhões de trabalhadores estão desempregados no país. Segundo o IBGE, os setores mais atingidos são a indústria e a construção civil. Para reverter o quadro, a economia precisa reagir. Alguns setores já apresentam sinais de recuperação. Nós estamos confiantes que a partir do início do segundo semestre, esta tendência deverá ser potencializada, a tendência de aquecimento da economia e de retomada da empregabilidade. O mutirão vai até as 4 horas da tarde de hoje no prédio do Instituto Federal de Educação que fica na rua Coronel Vicente 281 no centro da capital. Os interessados devem levar a carteira de trabalho. Quem não conseguir participar da seleção pode procurar depois uma agência do Cine no Estado. O assunto agora é cultura. Neste final de semana, um grupo de teatro revive uma conhecida peça escrita por Nelson Rodrigues, Beijo no Asfalto. O grupo é o Cambada Teatro em Ação Direta Levanta a Favela. E quem nos fala mais sobre esta apresentação é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Olá, Messias, tudo bem? Tudo bem, Clarissa. Pois é, neste mês de junho o público está tendo a oportunidade de conferir mais uma temporada do espetáculo Beijo no Asfalto, releitura da clássica obra do Nelson Rodrigues pela cambada de teatro em ação direta Levanta a Favela. O Beijo no Asfalto é uma tragédia brasileira contemporânea publicada em 1960 com um enredo bastante simples mas com acontecimentos bem surpreendentes e nada convencionais para aquela época. O personagem principal dessa peça é o Arandir, um sujeito trabalhador, honesto, de bom caráter, bom marido, casado com a Selma, uma dona de casa. A vida dele muda, contudo, drasticamente a partir do momento em que ele presencia o atropelamento e num gesto de misericórdia atende ao último pedido da vítima ali à sua frente um pedido inusitado, um beijo na boca. A partir deste ato tem nisso então uma dramática história de preconceito. Arandir passa a despertar a suspeita de todos em relação à sua sexualidade. Para ele, aquele beijo foi apenas um gesto de caridade, um sinal de amor ao próximo sem outras intenções. Para a sociedade, entretanto, não há lugar para bons sentimentos sem que haja algo em troca. Sob a ótica corrupta e preconceituosa dos demais personagens da peça, seria impossível um homem beijar outro homem apenas por compaixão ou em sinal de amizade. Ninguém aceita a história do Arandir, a justificativa dele para aquela ação e todos se unem para provar que ele já conhecia o morto, formando-se então aí uma verdadeira conspiração contra o personagem. Um repórter sensacionalista e um delegado corrupto contribuem decisivamente para que o ato se torne um escândalo social abalando definitivamente a reputação do protagonista. A trama toda conduz a um desfecho trágico e surpreendente nessa montagem que tem direção coletiva, uma das marcas do Levanta a Favela, o grupo procura ampliar o sentido do texto original inserindo nele aspectos da realidade brasileira atual e enfocando o tema da diversidade sexual. Na peça original, por exemplo, o Arandir beija na boca um transeunte atropelado por um bonde, nessa montagem atropelado é um ciclista. As cenas aí criadas pelos atores e na obra também ainda algumas inserções aí de outros textos do próprio Nelson e do Neruda. Beijo no asfalto, então, os ingressos aí a 30 reais e a 15 lá na bilheteria do quarto andar da usina, o espetáculo acontece amanhã e as cenas seguem por alguns pontos lá da usina até chegar na sala 505. Imperdível aí, ótima pedida para este final de semana com promessa de muito beijo por lá, Clarissa. Obrigada, Messias Gonzalez por mais essa dica. Um jeito diferente de aprender a estudar e a estimular a leitura é o Movimento Estudantes do Ensino Médio de Passo Fundo. É um festival na cidade que teve a participação de 67 alunos e que leram contos de diferentes escritores e produziram seis curtametragens. Nesta semana foi o momento de premiação desses trabalhos e como a gente vai ver agora na reportagem da UPF TV é nossa parceira da região. O Festival de Cinema representa bem mais que longas semanas de trabalho, leitura e filmagens. Para eles, pode significar o início de uma carreira. Nesta edição, foram produzidos seis curtas baseadas em obras de Machado de Assis, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Teles, entre outros escritores. E o objetivo é um só, estimular a leitura. O festival é uma atividade que partiu do componente curricular de literatura dentro do Centro de Ensino Médio Integrado para incentivar a leitura e o conhecimento das obras literárias para o público. E ele se constitui de adaptação de contos. Inicialmente era literatura brasileira, agora já abrangeu para literatura universal para curtas de cinco minutos. A partir daí, tudo é com eles. Roteiro, gravação, personagens, sonoplastia e até edição. Tudo com a parceria da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, que dá uma mãozinha nessa parte. Eu fiz parte mais do roteiro mesmo, participei com o roteiro com minha outra colega e as atividades a gente dividiu praticamente em quatro dias de filmagem e várias semanas de produção de texto, roteiro, resenha. Se a tarefa já é difícil para os alunos, imagina para quem recebeu a missão de julgar essas produções. Os seis curtas foram avaliados por quatro jurados, profissionais do jornalismo, de letras, do cinema, da música e das artes. Impressiona esses rapazes, essas garotas, entende, trabalharem com tanto afinco, buscando na arte um sentido também para a vida. Voltamos na segunda-feira, mais informações no jornal segunda edição às sete da noite. Uma boa tarde, um fim de semana que, aliás, Marcelo promete de ser de muito frio. É, justamente, ele voltou com bastante intensidade nessa sexta-feira aí. Deu uma trégua, mas já voltou. A gente vai encerrar com imagens de frio. Em seguida, vem plano de jogo. Uma boa tarde para você, bom final de semana. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri